Fala galera, tudo bem com vocês? Já ouviram falar de lente tilt-shift? São aquelas lentes que você cansa de ouvir dos princípios de como funciona, mas dificilmente alguém te mostra como é na prática. Então, bora entender como essa lente funciona? Essa é uma lente que definitivamente não é pra quem tá começando a fotografar. Mas, se esse é o seu caso, fica aí mais um pouco pra entender como e quando usar essas lentes. Elas são lentes altamente especializadas, caras, com foco manual e complexos de se usar. É bem irônico que elas são ao mesmo tempo superestimadas e subestimadas. Em várias situações, seria viável usar uma lente normal e no Photoshop ou Lightroom criar um efeito parecido com o que essas lentes TS fazem. Então, nesse ponto, eu acho que elas são um pouquinho superestimadas. Dá sim pra se virar muito bem sem elas, tranquilamente. Mas, em alguns casos, talvez não haja outra opção. Então, vamos ver como é que ela funciona? Ela tem basicamente três funções. Shift, Tilt ou Swing E rotação Shift é esse movimento da lente que desloca a imagem que é projetada sobre o sensor. Essas lentes têm um círculo de imagem muito maior do que o sensor, o que permite esse deslocamento. Esse movimento de Shift, na verdade, desloca a posição do sensor em relação ao círculo de imagem. Pensem da seguinte forma, é como se nós tivéssemos uma imagem muito maior do que a gente precisa e nós simplesmente escolhemos qual parte nós vamos pegar dessa imagem. Isso é possível porque o círculo de imagem dessas lentes é muito maior. Normalmente, o círculo de imagem das lentes é suficiente apenas para cobrir o sensor. E nesse caso, ele é muito maior. Assim, nós temos espaço para movimentar e escolher qual parte da imagem nós vamos utilizar. Isso é extremamente interessante para fotos de arquitetura, porque podemos acertar a perspectiva de forma que as verticais fiquem paralelas. Além disso, a gente permite alguns ângulos diferentes para a fotografia de produtos que normalmente não seriam possíveis. Como esse que temos aqui, que mostra a face superior da lente e as linhas verticais ainda estão paralelas. Tilt ou Swing é esse outro movimento de báscula da lente. Normalmente, para controlar a profundidade de campo, nós utilizamos a abertura do diafragio. Mas, com esse movimento de báscula, também podemos fazer isso por causa do princípio de Shineflug, que basicamente muda o plano de foco, de forma que eles se alinhem com os assuntos e eles fiquem todos em foco. Esse é o mesmo princípio que te permite criar o efeito miniatura com essas lentes. É mais fácil demonstrar para vocês esse controle de profundidade de campo do que eu ficar aqui só falando. Então, temos dois objetos a diferentes distâncias. Um deles está em foco e o outro não. Mas, se eu usar aqui o tilt, eu consigo deixar os dois em foco sem mexer na abertura da lente. Esse movimento é muito importante, tanto para a foto de produto, como para a foto de paisagem. Porque isso aí permite maximizar a sua profundidade de campo sempre que você precisar, sem usar uma abertura muito pequena. Uma vez que essas aberturas muito pequenas podem causar difração e você vai perdendo nitidez. E, mesmo assim, pode não deixar tudo em foco. Da mesma forma que podemos deixar tudo em foco, podemos fazer o contrário. Deixar somente algumas partes em foco. O que tem diversos usos, mas eu acho que o que mais se destaca são os retratos. Isso cria um look bem diferente e único dessas lentes. A terceira função que temos é a rotação, que permite você usar os outros movimentos em diferentes ângulos e sentidos. Nas lentes mais novas, o movimento de rotação é independente, para o tilt e para o shift. Mas, nas mais antigas, como essa 90mm, existe apenas um controle que já funciona para os dois. Como eu disse, essas lentes são caras e por alguns motivos. Como vocês viram, elas têm vários movimentos. E você junta isso aí com óptica de precisão, um círculo de imagem maior, uma escala de produção menor e um projeto mais complicado. E, como resultado, a gente tem uma lente bem cara. Definitivamente, não são lentes fáceis ou rápidas de se usar. E, muitas vezes, podemos substituir por lentes normais e corrigir ou criar esses efeitos parecidos no tratamento. Ainda mais hoje, que nós temos câmeras com resoluções maiores e lentes muito mais abertas, como é o caso da 9mm da Laua ou a 11-24mm da Canon, que permite você fazer uma foto muito mais aberta do que o necessário e cropar na posse. Mesmo o foco quase que infinito que o 2T te permite fazer, você pode fazer isso pelo foco stack. Uma coisa que ninguém fala é que essas lentes costumam ter bastante vinheta quando você usa lá no shift máximo. E, pelo menos, da 17mm é bom checar o foco antes de fazer a foto, devido à curvatura de campo da imagem, que pode deixar o centro em foco e as bordas fora. Para foto, essas lentes podem ser facilmente substituídas por algumas horas de tratamento, mas para vídeo, esses efeitos já ficam bem complicados e difíceis de se fazer na edição. Esse vídeo aqui é um vídeo da Canon USA, que está mostrando como dá para usar essas lentes tilt-shift, para vocês terem uma ideia do que é possível fazer com elas. Não são lentes que eu recomendo para compra, basicamente porque elas são muito específicas e se você precisa, bom, você vai saber que você precisa e não tem outra opção. Mas, se você nunca usou uma, eu recomendo que você, pelo menos, alugue uma vez para pegar na mão, ver e entender como que essas lentes funcionam e o que elas são capazes de fazer. Essa foi uma explicação bem rápida do que é uma lente tilt-shift e um pouquinho do que ela pode fazer. Como vocês viram, dá sim para substituir os efeitos dela no tratamento, mas, lógico, que você ter essa lente na hora e poder aplicar o tilt para o controle de foco, na hora vai ser muito mais interessante. E você ter essas funções, enquanto você está fotografando ou filmando, te permite criar coisas diferentes naquele momento. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Fiquem em casa, bebam água e lavem as mãos. Falou! Ah, e uma coisa que vale a pena mencionar é que as lentes tilt-shift não são usadas somente para arquitetura, como muita gente fala aí. Eu acho que esse é o exemplo mais clássico de como ela pode ser usada, mas eu acho que o pessoal que faz foto de produto tem muito mais benefícios usando esse tipo de lente do que praticamente qualquer outro. Eu acho que o pessoal que mais se beneficia desse tipo de lentes é o pessoal que fotografa produto e arquitetura. Arquitetura, sim, vai usar bastante, mas o pessoal de estilo, eu acho que tem vários benefícios aí, principalmente para você conseguir deixar todo o produto em foco. E também para conseguir fazer esses ângulos um pouquinho mais diferentes, que você consegue mostrar até a tampa do produto. Então, agora sim, galera. Falou! Tchau, tchau!